Doze horas e trinta minutos Tô sem você, mas tô bem, tô bem mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém, mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem, tô bem mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem, tô bem mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar